A nossa segunda conferência nesta manhã recebe o título Direito ao Meio Ambiente e Direitos Sociais. A conferencista seria a senadora Kátia Abreu, que infelizmente, por motivo de agenda, viagem inesperada ao estado de Tocantins, por solicitação do governador, não estará presente conosco, mas eu tenho o prazer de convidar para conduzir este painel e também para atuar como conferencista, os senhores, professor doutor Paulo Gustavo Gonebranco, que é o coordenador de mestrado da Escola de Direito do IDP, acompanhado do senhor Moisés Gomes, que é assessor para agronegócios do gabinete da senadora Kátia Abreu, no Senado Federal. O nosso conferencista é também presidente do Conselho do Instituto Sênia. Uma salva de palmas para recebermos o senhor Moisés e o professor doutor Paulo. Com a palavra para as suas considerações iniciais, professor doutor Paulo Gustavo Gonebranco, que é coordenador de mestrado da Escola de Direito do IDP. Bom dia a todos. Com satisfação que passamos aqui para a nossa segunda conferência do dia, com o doutor Moisés Gomes, que é um estudioso do novo código dos estudos, das discussões e das propostas que estão compondo o futuro código florestal. O nosso tema é de direitos sociais e relacionados com o meio ambiente, e nada melhor do que um especialista nesse assunto, que está na ordem do dia, para que nós possamos estar todos informados sobre o que está sendo discutido, o que esperar desse novo código. O doutor Moisés trabalha muito proximamente com a senadora Kátia Abreu e ao presidente do Instituto Sênia, que é uma das organizações que tem tido uma participação mais relevante nas discussões que levam à elaboração desse novo código. O tema é especialmente rico em FOX, porque coloca para a discussão um dos dramas dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais, que é a necessidade de compatibilizar certas exigências para que os direitos fundamentais sociais sejam atendidos com liberdades individuais, com interesses também particulares. Todos sabemos que, em torno do Código Florestal, se polarizam posições de conciliação nem sempre facilitada pela divulgação das notícias, mas que, no fundo, elas têm algo em comum. Todos sabemos que, e todos os que estão envolvidos no processo, sabem que, se o meio ambiente não for devidamente preservado, são as próprias atividades econômicas que não vão ter viabilidade. Se os terrenos, se as terras, se as clérulas se degradam, não vai ser possível a exploração dessa terra. Por outro lado, todos sabemos também que o meio ambiente deve ser protegido para o homem, não por si mesmo, mas se o norte de todos os direitos fundamentais são a dignidade da pessoa, o interesse de cada ser humano, também a proteção do meio ambiente tem essa última finalidade, proteger, fomentar, promover os interesses dos seres humanos. O que se procura agora, a grande discussão que se está travando, é essa, como conciliar esses interesses. O interesse do homem de explorar a natureza, porque é o seu meio de vida, com o interesse também do homem de preservar a natureza, para que ele possa continuar a explorá-la de modo responsável e de modo concentrâneo com os seus compromissos com as gerações vindouras. Então, o tema não poderia ser mais rico e, com certeza, nós não poderíamos ter um interlocutor melhor qualificado para expor as controvérsias que o assunto suscita. Eu passo, então, a palavra ao doutor Moisés Gomes, já dando as boas-vindas e agradecendo muito a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos. Doutor Paulo Rondê, muito obrigado pelas boas-vindas. Eu aqui tenho a tarefa de representar a senadora Cátia Abreu, que já, como explicado, não pôde estar presente, adoraria estar aqui. É um tema que, para ela, é muito caro. Ela adora conversar sobre isso. Mas, enfim, eu trouxe aqui uma apresentação que eu espero que possa contribuir para as discussões que estão ocorrendo aqui nesse evento. E vejo que essa plateia é uma plateia para a qual esse tema, talvez até pela discussão presente, tem aí um espaço grande. Vocês, por favor, fiquem à vontade para depois a gente seguir no debate. Vou tentar fazer uma exposição bastante rápida. trouxe para vocês a apresentação com os temas que seriam aqui abordados pela senadora Cátia Abreu. Enfim, vamos tentar conduzir isso da forma mais tranquila possível. O doutor Paulo mencionou, e eu não vou, eu, me aventurar, sou engenheiro, não vou me aventurar nas minúcias do direito, mas vou falar um pouco sobre a questão ambiental e esse binômio, que foi bem lembrado aqui pelo doutor Paulo, que é o de preservar, preservar o meio ambiente, que é o interesse de todos, sem abrir mão daquela outra necessidade que nós todos temos, que é a necessidade de ter um alimento todo dia na nossa mesa. Eu vou tentar rapidamente resumir isso aqui em uma apresentação, com alguns slides. Bom, eu começo falando um pouco sobre esse binômio, exatamente, doutor Paulo, que é de preservação ambiental e de produção de alimentos. E trouxe aqui alguns números, que são números aí do Ministério da Agricultura, que chamam a atenção para um desafio que se coloca para o país daqui para frente. Então, nós temos que seguir aí batendo recordes de produção, mas sem abrir mão do nosso patrimônio ambiental, e eu chego a isso já já. E essa tabela, bem rapidamente, mostra para a gente que daqui até 2050, nós temos aí que crescer até 2021, quase 30% da produção de grãos, 66% de 2021 até 2050. Então, são percentuais bastante altos que mostram para a gente o desempenho. E a mesma coisa vale aí para a produção de carnes, para a nossa pecuária. Então, nós temos, de fato, um desafio. A FAO colocou recentemente que nós temos aí o desafio para alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, e para isso teremos que, possivelmente, incorporar, além de muita tecnologia, além de investimentos, como o próprio slide aqui mostra, uma parcela significativa de novas áreas de produção, em torno de 120 milhões de hectares, é o número que a FAO coloca. E isso, para a gente, é importante quando eu trato direitos sociais, porque isso está diretamente relacionado com a decisão que a gente tem que tomar, como sociedade, em preservar o meio ambiente intacto ou abrir mão de um pedacinho desse meio ambiente intacto, substituir isso por produção de comida. A FAO coloca que, a nível mundial, são 120 milhões de hectares necessários até 2050. Certamente, uma parcela disso será a atribuição do Brasil, porque, à exceção da África, que tem grandes áreas ainda a serem abertas, a América do Sul, e, em particular, o Brasil, tem um papel importante também. Talvez, aí, pelos números que o próprio Ministério coloca em um outro estudo, alguma coisa em torno de 10 milhões. Mas, enfim, isso é uma coisa que está por decidir ainda. É uma decisão que a gente toma, enquanto sociedade, quando discute, por exemplo, o Código Florestal lá no Senado. E, para falar em agricultura, em agropecuária brasileira, eu trouxe um slide que vai resumir aqui a nossa situação hoje. O setor agropecuário brasileiro, ele tem uma peculiaridade que está exposta nesse slide, em que eu tenho aí um estudo que está sendo desenvolvido, esse é um resultado preliminar desse estudo, lá pela CNA, pelo Instituto CNA, junto com a Fundação Getúlio Vargas, baseada em dados do IBGE. Nós tentamos dividir o setor agropecuário em classes de renda, como a gente usa, normalmente, no meio urbano, classes A, B, C, D e E, em classes de renda. E chegamos a esses números que estão aqui, eu destaco, essa coluna do meio, em que a gente tem o valor bruto da agropecuária, e vocês percebem que a classe D e E, que representa 70% dos números, nós temos 3.645.000 estabelecimentos rurais enquadrados nessa classe de renda, ou seja, 70% dos estabelecimentos, e eles respondem por apenas 7.6% do valor bruto da agropecuária. Ou seja, tudo que a agropecuária brasileira fatura em termos de venda, e valor bruto da agropecuária, para quem não tem familiaridade com isso, é quantidade produzida versus valor obtido na venda. Então, essa classe D e E, realmente, tem uma dificuldade muito grande para se manter na atividade por falta de renda. E é isso que esse slide mostra para a gente. Nós temos uma elite no agronegócio, que responde por 78, quase 80% da produção agropecuária brasileira, que não tem problemas, obviamente, de renda. E a gente vai acabar vendo que também não tem problemas com a legislação ambiental, porque essas pessoas têm mecanismos, têm acesso a ferramentas que os mais pobres não têm. Então, isso aqui condiciona não só a qualidade de vida dessas pessoas no campo, mas, principalmente, a relação que elas têm com o meio ambiente. Porque está claro para todos nós, e para a gente que vive isso no dia a dia, é claro que as pessoas que têm renda conseguem atender a requisitos da lei que os mais pobres não conseguem. E, para falar do meio ambiente, eu queria trazer aqui um slide que a gente tem usado, inclusive, ontem, na CCJ, que aprovou a primeira das comissões do Senado, que aprovou o relatório do senador Luiz Henrique. Esse mapa foi apresentado pela senadora. É um mapa bem simples, que mostra o seguinte. O Brasil tem 851 milhões de hectares, dos quais 38,7, esse número que está embaixo aí, 329 milhões, correspondem a propriedades rurais, na mão de produtores rurais. São 5,175 milhões de estabelecimentos. Desses 38%, uma parte é inteiramente preservada na forma de vegetação nativa. Ou seja, os produtores rurais do Brasil, porque isso não se repete em nenhum outro país do mundo, tem, por causa da legislação ambiental brasileira, a obrigação de preservar uma parte dessa área, seja na forma de APP, seja na forma de reserva legal. A gente chega lá já. São conceitos da lei que talvez interessem para a discussão aqui. Temos lá 93 milhões de hectares preservados na forma de vegetação nativa. E apenas 27,7% do território nacional é que é ocupado com produção de alimentos, de fibras e de biocombustíveis. Observem que eu não estou fazendo juízo de valor se esse número é pouco, é muito. Eu estou colocando o número. É esse. 27,7%. E essa divisão do Brasil, que é apenas esquemática, ela tem uma tradução, que é essa aí. Se eu tenho lá 27% das áreas do Brasil com agropecuária, tenho mais 11% preservados dentro de propriedades e ocupo ali uma faixazinha cinza, 11,3%, com cidades, com infraestrutura e com tudo mais que não é meio ambiente e não é agricultura, eu tenho, somando com as áreas públicas de preservação e as áreas terras devolutas, unidades de conservação, terra indígena, eu chego a um percentual, inclusive é corroborado pela própria FAO, que o Brasil tem 61% dos seus biomas inteiramente preservados com vegetação nativa. Isso é o número do IBGE. A FAO corrobora, a FAO, inclusive, coloca que são 62% do território preservados. Então, é um número que não tem similar no mundo. Nenhum país do mundo, com a força da produção agropecuária brasileira, tem esse potencial ambiental, esse ativo ambiental, com todo esse porte. Então, a gente deixa claro, com tudo que eu trouxe até aqui, com esses slides, que o Brasil é, de fato, uma potência agrícola e uma potência ambiental. E o que é que isso tudo tem a ver com o direito? Tem a ver que essa relação aqui, esses 61%, e o fato de a gente ter que escolher qual é o futuro que a gente quer trilhar daqui para frente, está assentado exatamente no pacto que se constrói em torno das leis. O direito social, o direito do meio ambiente, que é aquele de acessar os demais, quer dizer, se a gente não tem meio ambiente preservado, eu não conseguirei ter acesso a nenhum outro direito, porque tudo decorre disso, a gente tem que ter qualidade de vida acima de tudo. Então, esse é o pacto que a gente pretende construir na discussão do Código Florestal, agora no Senado. E uma curiosidade, é que nem sempre foi assim. É importante mostrar que o Brasil tem dado passos largos no sentido de continuar, de se manter nesse bioma. As pessoas costumam partir de uma fotografia, 61%, mas se a gente der as costas, isso vai piorar. Na verdade, a história mostra para a gente que é exatamente o contrário. O Brasil tem melhorado muito no passado recente, mas isso, obviamente, coloca para a gente a seguinte pergunta, até onde é necessário aumentar as áreas de preservação, em detrimento das áreas de produção de alimento? Essa é a pergunta que se coloca. Então, essa tabela mostra para a gente que, de 1960 até o último censo, que foi em 2006, o censo agropecuário, nós saímos de 249 milhões de hectares ocupados com estabelecimentos rurais para 329. Tivemos um aumento de 32%. No entanto, as áreas preservadas dentro desses estabelecimentos rurais aumentou 68,5%. Certo? Então, aí está a vontade de alguns e a decisão de alguns em preservar mais, e, em outros casos, a imposição da lei. Mas o fato é que isso nos coloca diante dessa pergunta. Até onde isso é necessário? Mostra também que nós vemos fazendo o dever de casa. Eu chamo a atenção para um detalhe que as pessoas, ao olharem censo agropecuário, pouco se dão conta. Olhem o número de 1985, a área ocupada para os estabelecimentos rurais em 1985. 374 milhões de hectares. Em 1995, 353. Então, nós perdemos aí 20 milhões de hectares em 10 anos. E essa cena se repete entre 1995 e 2006. Perdemos mais uma área significativa, 20 e poucos milhões de hectares. Então, nos últimos dois censos, a grosso modo, o setor agropecuário, quer dizer, deixou de ocupar 40 milhões de hectares. E essas áreas foram para onde? Fundamentalmente, para a unidade de conservação e para terras indígenas. São os grandes destinos dessas áreas. Uma parte disso, óbvio, foi para as cidades, mas essas áreas deixaram de ser ocupadas por produção rural e passaram a ser áreas destinadas à preservação lá do censo. Então, o Brasil fez uma opção. Está aqui, clara nesses números. A gente tem que discutir até onde isso vai e onde é que é possível suportar. Porque não se iludam que a quantidade de alimentos ofertada é que define o preço. isso tem a ver com esse gráfico aqui, em seguida. Observem que o Brasil, de meados da década de 70, e a gente não sabe, porque isso não é dito o tempo todo, mas é sempre bom lembrar, que antes da década de 70, na década de 60, por aí, o Brasil era importador de alimentos. Importador de alimentos. Por incrível que pareça, nós importávamos arroz das Filipinas, nós importávamos leite da Argentina, dos Estados Unidos. Então, o Brasil era importador de alimentos. Esse gráfico aqui, e lá atrás, a partir da decisão que foi tomada naquela época pelo então ministro Paulo Inelli, que encabeçou esse processo, o Brasil saiu rapidamente de importador para autossuficiente e hoje para exportador de alimentos para o mundo todo. São 140 países mais que nós exportamos alimentos. Esse gráfico mostra para a gente por que a gente conseguiu chegar lá. Porque o Brasil investiu fortemente em tecnologia. O Brasil não precisou de grandes áreas desmatadas para chegar onde chegamos. Nós temos aí um gráfico que mostra que se eu estivesse produzindo hoje a quantidade que eu produzo de grãos, aqui eu estou falando só de milho e soja, com a tecnologia da década de 70, como em muitos países da África ainda se usa, por incrível que pareça, eu precisaria de ter 73 milhões, 74, quase milhões de hectares a mais. E isso foi para onde? Isso foi para a área preservada. Isso é preservação ambiental. Então, a tecnologia também influi nisso. E aí, vamos então entrar no aspecto que diz, por que não, então, manter essa situação que nos trouxe até aqui? Por que é necessário revisar um código florestal, Dr. Paulo? Sendo que os resultados estão aí. O Brasil conseguiu chegar aqui sendo uma potência ambiental e preservando toda a pujança da sua agropecuária. Bom, porque o problema é que nós vivemos um cenário de insegurança jurídica total. E isso tem se agravado com o passar do tempo. Observem aqui, eu trouxe dois itens da lei, que todos ouvem falar muito na imprensa, que são a necessidade de manutenção de reserva legal e de APPs, área de preservação permanente. No caso de reserva legal, vocês observem aí quantas vezes a lei foi alterada desde a sua criação, o primeiro código florestal, que é de 34, até aqui, esse que está vigente hoje, que é de 1965, quantas vezes nós tivemos alterações desse instituto da reserva legal. Então, as pessoas que ocuparam determinadas áreas do país, antes, por exemplo, de 89, nós estamos falando de 1989, que está logo ali, o Cerrado foi aberto muito antes disso. Vocês sabem que a fronteira do Cerrado iniciou a sua aventura em 1975, por aí. O grande boom do Cerrado se deu a partir de meados da década de 70, com a Embrapa, com tudo isso por trás. Então, quem abriu área nessa época, não existia lá reserva legal. A pessoa ocupou, comprou lá 100 hectares, 1.000 hectares e ocupou, desmatou e está produzindo. Quer dizer, fala desmatou, dá a impressão que tirou e largou lá um deserto. Não, colocou comida nisso. Agora, em 89, a lei mudou e essa pessoa passou a ser considerada infratora, criminosa, a partir da lei de crimes ambientais, porque não tem reserva legal, porque não tinha reserva legal. Mas aí, a lei não existe, não exigia isso na época. Então, isso é o que se discute no caso de reserva legal. Isso é o que se discute no caso de APP, que também sofreu algumas alterações de 65 para cá. Coisas que eram, que não eram APP, passaram a ser. E aí, nós estamos discutindo aqui no caso de APPs, para quem não tem familiaridade com isso, aquelas necessidades de vegetação nas margens de rio, acho que eu trouxe umas fotos aqui, vou mostrar, ou em encostas. as áreas de preservação permanente são aquelas onde não pode haver nenhuma atividade. São áreas destinadas exclusivamente a proteger fragilidades ambientais. Mas, aqui, quando eu digo, eu vou falar de uma só que todo mundo entende, que é margem de rio. Todos nós, tendência natural, e tem sido assim na história da humanidade, os seres humanos, quando ocupam determinados locais, eles procuram ocupar a margem dos rios, principalmente os pequenos, aqueles que não têm recurso para trazer a água de longe. Então, eles ocupam margem de rio, margem de lago, porque ali tem a facilidade de ter a água. Essas pessoas, no início do século, quando ocuparam, por exemplo, as regiões do sul para produzir arroz, ou as maçãs em Santa Catarina, ou os cafezais de São Paulo e Minas Gerais, o fizeram em regiões que hoje são consideradas APPs. Então, essa é uma realidade, está lá, em muitos casos, até incentivado pelo próprio Estado, pelo próprio governo da época. Bom, mas a lei mudou. E a gente tem um cenário, no caso da legislação ambiental, eu não vou discutir isso com os senhores e as senhoras que são doutores no assunto, mas a QI é um princípio que a gente tem discutido muito lá no Senado, foi trazido, inclusive, na última audiência pública, que é o não retrocesso dos direitos. Não posso retroceder na proteção, não é isso, professor? Mas o que está claro na discussão do código é que nós não estamos retrocedendo um milímetro na proteção, e isso vai ficar claro para vocês daqui a pouco. Mas o fato é que a lei mudou e criou toda essa celema que a gente vive hoje, e por isso é necessário, sim, atualizar a legislação. Porque, aliás, diga-se, é a primeira vez que essa legislação está sendo discutida em cenário democrático, no Congresso Nacional, que é o foro adequado para isso, porque nunca foi. Todas as modificações que eu apresentei aqui foram feitas ou por decretos, em alguns poucos casos, mas por MPs, basicamente, e algumas até por resoluções dos órgãos ambientais. Então, esse é um fato. E aí, eu comecei a trazer algumas coisas aqui, desculpe, eu acho que eu pulei, vou voltar um instantinho aqui, acabei pulando para o último slide, mas, eu trouxe alguns pontos do código, e eu prometo que eu não vou me alongar nisso, que são importantes que nós discutamos aqui. Trouxe as fotos. Isso aqui, para quem não sabe, é uma figura que ilustra o que é a reserva legal. Cada área, cada propriedade rural do Brasil, dependendo da região em que se encontra, deve manter ocupada, preservada uma determinada área. No Brasil inteiro, do modo geral, 20% da área, ou seja, se eu compro 100 hectares aqui em Goiás, eu tenho que manter 20 hectares dessa área, com vegetação nativa. 35% para as áreas de cerrado da região amazônica, e na região amazônica, na Amazônia Legal, nas áreas de floresta, 80%. 80%. Se eu comprar 100 hectares lá, eu só posso utilizar 20. 80 hectares tem que ser mantido com floresta. Não estou discutindo isso, tanto é que o próprio código, o texto novo, mantém essa exigência. Mas é só para vocês entenderem o que é reserva legal. E aqui, eu estou trazendo um APP, apenas para ilustrar. Porque um dos requisitos da preservação ambiental é manutenção de fluxo gênico. O que é isso? É possibilitar que as espécies se reproduzam em ambiente natural, troquem carga genética. Entre si, mantenham a variabilidade genética, mantenham a sua biodiversidade do ponto de vista genético. E um APP como essa de margem de rio permite isso. Mas, isso aqui permite? Então, esse tipo de discussão é que a gente tem constantemente lá na atualização do código. Um APP, por exemplo, de margem de rio, quando foi alterada, muitas vezes as margens já estavam ocupadas com algumas atividades. O que é que nós vamos fazer com essas pessoas que estão lá? Que, em geral, são pequenos produtores. Em geral, são pessoas que não têm renda para recuperar essa APP e ou mudar a sua atividade para um outro local. Então, o que eu trouxe aqui, bem rapidamente, é alguns mitos e fatos da discussão presente hoje no Código Florestal. E aí, vocês, senhores e senhoras que estudam as leis, vão perceber que há, para dizer o mínimo, uma grande falta de informação na forma com que a discussão do Código Florestal vem sendo tratada pela sociedade em geral. Eu digo isso porque no Brasil, nós acompanhamos diariamente o que sai na imprensa, por exemplo, a respeito do Código Florestal e o Instituto CNA, a CNA, vem acompanhando essa discussão também fora do país. Nós acompanhamos isso na imprensa europeia, temos pessoas que acompanham isso para nós lá e nos Estados Unidos. E o que é claro para a gente é que as pessoas estão falando sobre uma coisa que não tem a menor noção do que seja. A primeira coisa que se diz por aí é que o Código vai anistiar quem desmatou. Eu trouxe aqui, isso aqui, gente, é cópia do texto, do relatório que foi aprovado na Câmara e que foi alterado com alguns pontos importantes, onde foi significativa a alteração, eu trouxe também para vocês verem. Não há anistia, o que o Código propõe é regularização, regularização das propriedades rurais. E, por regularização, se entenda que o cidadão tem que aderir a um programa de regularização ambiental e, nesse momento, ele tem as suas infrações, suas multas suspensas até que ele atenda ao que foi exigido dele pelo órgão ambiental, seja recuperando naquele local, seja compensando isso em outro local, mas ele não está sendo perdoado da infração. Ele é chamado a se regularizar e, muitas vezes, a recuperar o dano ambiental naquele local ou em outro, mas na forma de compensação ambiental, até na compra de título e de área de conservação no país inteiro que estão pendentes de regularização fundiária ainda. E tudo isso é mecanismo de preservação ambiental. Multa não é. Multa é mecanismo de arrecadação e os órgãos ambientais viram nisso uma grande oportunidade. Então, a discussão do código também coloca isso. Eu preciso recuperar o meio ambiente. Então, a multa, ela passa a ter um efeito pedagógico, pura e simplesmente. Se eu recupero o dano, não preciso ser multado. Então, isso é o que está lá no texto. Ele suspende e, uma vez comprovado que o cidadão se regularizou do ponto de vista ambiental, mas não aos seus próprios olhos, aos olhos do órgão ambiental que o multou, ele terá suas multas convertidas em serviço de proteção ambiental. Mas, isso também não é uma inovação do texto do código agora. É bom que fique claro logo. Isso já é texto do decreto, aliás, de dois decretos do governo do presidente Lula, quando o ministro era o ministro Carlos Mink, o decreto 6514, de 2008, e o decreto 7029, que criou o programa Mais Ambiente. Então, esse mecanismo de suspender a multa enquanto o cidadão se regulariza, não está sendo inovado agora nessa discussão. Não é uma inovação da discussão do código. Ele já existia em decretos de 2009 e de 2008. Nós consideramos que é, sim, um bom mecanismo de preservação ambiental, porque ele coloca o órgão ambiental e todo o sistema de proteção ambiental focado naquilo que interessa, que é manter patrimônio ambiental e não em arrecadar. Então, isso aí é o que eu acabei de dizer. Quer dizer, em todo o texto, vocês podem observar quem já se deu ao trabalho, perdeu um tempinho lendo o relatório do senador Luiz Henrique, um excelente trabalho vem sendo feito pelo senador Luiz Henrique e pelo senador Jorge Viana, são os dois relatores que vão trabalhar com isso agora no Senado, têm trabalhado muito conjuntamente, dizem que será um relatório feito a quatro mãos. em todos os pontos do texto aparece a palavra regularizar, porque é esse o espírito da discussão. Então, eu acabei de mencionar o decreto 6514, também o decreto 7029, que cria o programa Mais Ambiente, esse programa continuará existindo com a reformulação do código, então, ele já existe. Observem que a redação até é muito semelhante, muito semelhante, suspenderá a cobrança das multas e tal, é o que está lá no texto de hoje, isso não é uma inovação da discussão de hoje do relatório. E um outro mito que se coloca, a atualização do Código Florestal vai permitir o aumento do desmatamento. Eu trouxe aqui cópia de alguns dados e me refiro especificamente à meta que o presidente Lula assumiu em Copenhague em 2009. Nós estivemos lá e acompanhamos essa reunião, quando ele se comprometeu a reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% até 2020. Muito bem, em 2010, ano passado, nós chegamos a um índice de desmatamento de 6.500 km². É muito ou pouco, seguramente, desmatamento, quanto menos, melhor. Mas a meta era chegar em 2020 com 5,8%, porque a meta se referia a um desmatamento de 29.000 km² ocorridos em 1995. Então, nós estamos, grosso modo, há 10 anos, 9 anos do prazo estipulado e já cumprimos 77% da nossa meta. Então, é um avanço significativo. Isso mostra que o Brasil tem, por força da conscientização dos produtores, do trabalho mais presente dos órgãos ambientais, no conjunto, tem dado passos largos para manter o nosso patrimônio ambiental. E, certamente, não será essa atualização do Código que, eu repito, não abriu mão de nenhum dos preceitos lá postos no atual Código de Preservação Ambiental. Então, não será o novo Código que vai permitir que esse desmatamento cresça. Certa ocasião, conversando com um repórter internacional, ele mencionou, não, mas é o efeito psicológico das pessoas saberem que, num dado momento, eles poderão passar por um novo perdão. Eu acabei de dizer, não há perdão. Aqui as pessoas se regularizarão de alguma forma. E essa regularização não é gratuita. As pessoas terão que desembolsar algum recurso para fazer isso nas suas propriedades ou em outros lugares, em reservas ambientais, enfim. Mas há, sim, um custo para essa regularização. Então, não há perdão, mais uma vez. Um outro tema que interessa muito a discussão do direito é se esse código usurpa a atribuição da União de legislar sobre meio ambiente. Não, a Constituição diz que a legislar sobre proteção de florestas, sobre meio ambiente, enfim, é uma competência concorrente de União e Estados e do Distrito Federal. E isso está mantido lá no texto. Pelo contrário, o texto novo traz isso para o plano que deve ter. Ele cria condições de união, manter-se na sua posição de legislar normas gerais e traz os Estados, convoca os Estados a fazer a complementação disso com as normas específicas. Então, isso está lá. Eu não preciso discorrer sobre isso. Os senhores são doutores no assunto. É para mencionar apenas que essa é mais uma falta de informação que tem sido discutida por aí. Outra coisa, que aqui talvez não seja muito tranquilo para vocês que não militam nessa área. O texto do deputado, do senador Luiz Henrique, e também era assim no caso do texto aprovado na Câmara pelo deputado Aldo Rebelo, ele isenta de reserva legal aquelas propriedades até quatro módulos fiscais. Então, eu vou repetir. Isenta de reserva legal, não abre mão da... O artigo que trata de reserva legal continua intacto lá no código. O que o texto faz é aquelas pessoas que têm até quatro módulos e eventualmente não tenham a reserva estarão isentas de recompô-la. Mas, aquelas que hoje têm não poderão desmatar. Então, isso aqui vale para fim de regularização da propriedade e para fim de recomposição e nunca para permitir novos desmatamentos. Então, que isso fique bem claro. Está aqui a redação para quem tiver dúvida. Está bem claro na redação. Vale para regularização. E outra coisa que se diz por aí. Muita gente vai dividir a propriedade, tracionar a propriedade para permitir essa isenção. Não terá sucesso por duas razões. Primeiro, porque vai valer a matrícula original e tem uma data de corte. E depois, porque valerá apenas para quem não... para quem precisa recompor a reserva e passa a ser isento. quem tem a reserva legal em pé não poderá desmatar seja qual for o tamanho da sua propriedade. Eu até trouxe aqui um slide que a gente está terminando de montar ainda. Eu queria chamar a atenção apenas para a coluna da direita para não perder tempo explicando em detalhes aqui. Observem que eu tenho essas linhas que dizem respeito a tamanhos de propriedade de 0 a 5 hectare, de 5 a 20, de 20 a 100 e daí por diante. E esse é um trabalho feito com dados do IBGE pela Embrapa Gestão Territorial. Observem que o maior déficit de reserva legal, como eu havia mencionado, aliás, no início da minha exposição, está com as propriedades menores, que são justamente essas que estão sendo isentadas agora de recomposição. Isso aqui é um ato de justiça social. Essas pessoas foram levadas lá para ocupar, elas ocupam, produzem, aliás, alimentos que interessam à pauta brasileira e essas pessoas é que têm o maior déficit de reserva legal hoje. e é fácil entender isso. Quem tem pouca área tem que usar o máximo de área possível para produzir sob pena de ser inviável a sua atividade. Então, essa tabela mostra exatamente isso. 92%, quer dizer, as propriedades de 0 a 5 hectares, pequenas propriedades, têm um déficit de 92% da área que deveriam ter de reserva legal e assim por diante. e quando eu disse até 4 módulos fiscais, módulo fiscal é uma unidade que varia de 5 a 110 hectares dependendo do município do país. Em média, vamos tomar que um módulo fiscal equivale a 20 hectares, em média. Então, nós estamos falando de propriedades até 80 hectares. Essas pessoas é que serão beneficiadas com essa isenção. E, por último, o tema mais polêmico, que é a tal da emenda 64, que permite que a gente consolide atividades em app, que criou uma discussão grande na Câmara porque se entendeu que ela estaria permitindo os tais novos desmatamentos. Esse texto, para mim, já estava claro na Câmara, que eu até circulei ali, esse é o texto original do documento, mas eu circulei ali vedada a expansão das áreas ocupadas. Ou seja, ela se referia exatamente à possibilidade apenas de manter atividades lá e nunca de expandir essas atividades na forma de novos desmatamentos. Então, para tirar dúvida, o Senado já se incumbiu de ajustar a redação do caput do artigo 8º, a que se referia à emenda 64, e observem essa redação, para mim, é clara, eu até destaquei de vermelho, ficando autorizada exclusivamente a continuidade das atividades. Por que eu estou frisando isso, gente? Para que a gente tire da cabeça, uma vez por todas, que esse código permitirá novos desmatamentos. Em um dos seus artigos ele permite, e naqueles onde havia dúvida na Câmara, o Senado já se incumbiu de ajustar, isso está sendo discutido lá. Essa é a redação que foi aprovada ontem na CCJ. Por fim, essa coisa aí da redução de 30 para 15, diz respeito à possibilidade de desmatamento. O que é isso? Eu mencionei para vocês lá atrás a PP, de margem de rio, rio de até 10 metros, que tem faixa de largura, é necessário manter de cada lado do rio, de um rio de até 10 metros, 30 metros de APP. O que o texto aprovado na Câmara traz é o seguinte, tudo bem, mas isso é o seguinte, no passado as pessoas não tinham isso, estavam lá, quando vocês lançaram o código, a APP era 5 metros, em alguns casos sequer existia, então as pessoas ocuparam isso. Para fins de regularização, então, vamos criar que elas deverão recuperar no mínimo 15 metros, em vez de penalizar o cidadão em 30 metros, os pequenos poderão, os rios de menor porte derão a APP de 15 metros, então é para fins de regularização. E quem tem 30 hoje, quem tem 30 hoje fica com seus 30, não pode desmatar também, é o que está no texto da lei. Então, professor, eram esses dados que eu trouxe para contribuir para a discussão dos senhores e das senhoras aqui, e deixar claro o seguinte, que para nós, que estamos aqui trabalhando, a senadora certamente é a líder do nosso setor, a maior líder do setor agropecuário hoje, representa lá os nossos 5 milhões de produtores filiados a CNA, nós representamos em torno de 2 milhões de produtores, a nossa proposta é de manter o Brasil exatamente como ele está hoje, com 61% dos seus biomas preservados, o texto que nós discutimos e apoiamos a discussão no Senado Federal é esse e só isso nos interessa, meio ambiente para a gente é questão fundamental, agricultura, a pecuária, talvez seja a atividade econômica que mais depende e depende diretamente do meio ambiente preservado. Então, eram essas minhas contribuições para discutir essa questão do direito social, do meio ambiente, direito ao meio ambiente e me coloco aqui à disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés. Muito obrigado, professor Moisés, por essa brilhante exposição e que trouxe dados relevantes para que a gente possa se posicionar nessa discussão que é relevante, que é importantíssima sobre o futuro da proteção do meio ambiente no Brasil. Sempre tendo esse cuidado, saber que não se protege o meio ambiente apenas por uma deificação do meio ambiente, protege o meio ambiente porque se quer proteger, porque se quer preservar interesses do homem. e daí a necessidade dessa sintonia fina entre o que que se pode razoavelmente exigir de limitações ao poder de exploração da natureza pelo homem em função da preservação dos próprios interesses de exploração do homem do meio ambiente. Os dados que o senhor trouxe são muito interessantes e tenho certeza que ilustraram aqui a nossa plateia que agora é convidada a descansar até o nosso próximo encontro depois do almoço. ao mesmo tempo em que agradecemos ao doutor Moisés e também ao professor informamos que retornaremos às 14 horas. Obrigado. Moisés Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. Inflação e perinflação, choques heterodoxos, o confisco da poupança. Veja só o paradoxo, sai carroça, vem carrão e o Brasil se abriu. Nossas ruas se encheram de caras pintadas. Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou. O sonho virou real, olha que felicidade. Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade. É, a história continua, assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Seja onde for Tô adorada, frente a frente, se chamar, estou presente Presença é estar junto com você Presença é que faz tudo acontecer A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários, a fiscalização será eficiente no Brasil. Para o bem de quem estuda Para o bem de quem trabalha Para o bem-estar de todo cidadão Você quer a redução da carga tributária Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação O que todo mundo quer É um Brasil crescendo forte O que o Brasil precisa É de justiça fiscal E quem faz valer a justiça fiscal É o... E quem faz valer a justiça fiscal É um Brasil bell É Tegirão A sua descoberta de utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto